O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta terça-feira que a exigência de testes negativos para a Covid-19 a viajantes do exterior deve ser derrubada. O ministro confirmou que o governo estuda relaxar o estado de emergência sanitária da Covid-19 e deve seguir as recomendações da Anvisa para atualizar as medidas relacionadas a viagens internacionais. É a posição da Anvisa, uma posição bem razoável e que deve ser ratificada pelos ministérios. Deve ser ainda esta semana? É possível, a área técnica está discutindo. A Anvisa recomenda manter a obrigatoriedade do passaporte vacinal para todos os tipos de transporte. Indica ainda que os viajantes não imunizados possam apresentar exame PCR realizado até um dia antes da viagem, sem necessidade de quarentena. E propõe o fim do teste da Covid-19 para quem estiver com o esquema vacinal completo. As regras devem valer a partir do dia 1º de maio. Queiroga falou nesta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado. Ele foi chamado para explicar por que o ministério emitiu uma nota técnica contrária às recomendações da Conitec, órgão que auxilia a pasta na tomada de decisões científicas e rejeitou o uso do kit Covid no tratamento da doença. Aos senadores, o ministro disse que ainda não há um parecer final sobre o assunto. Eu vou julgar dentro do prazo que a lei me confere essa nota técnica. O ministro da Saúde também foi cobrado a defender a vacinação para crianças. Eu queria muito ouvir, pelo bem dos meus filhos, que o senhor falasse, pai, mãe, vacine seus filhos. Cada um dos brasileiros exerça o seu direito de buscar as salas de vacinação. E que os pais levem os seus filhos para tomar as vacinas. As vacinas foram aprovadas pela agência regulatória. Elas são vacinas seguras.